No velório de Chayane Tio, muita tristeza e principalmente revolta por parte dos familiares. Foi uma brutalidade de um jeito que a minha filha estava com 43 quilos. Um homem espancou ela até matar. A jovem era a portadora do vírus HIV. Deixa um filho de 9 anos e uma filha de 7. Chayane nasceu aqui na cidade de Indaial, mas morava no interior de Apiúna, outro município do Vale do Itajaí. Lá ela vivia com o pai das crianças, apontado como o principal suspeito pelo crime. Essa imagem do circuito de monitoramento do Hospital de Ibirama mostra o momento em que um homem chega com uma mulher nos braços e segue para a sala do pronto atendimento. Parentes da vítima têm certeza que ele é o companheiro de Chayane. É o meu genro, sei lá o que é isso, mas é ele. Na verdade, ele vinha judiando dela, sabe? Ele já tinha judiado dela porque ela deu entrada aqui no hospital esses tempos atrás, faz umas três semanas, porque ela estava doente, sabe? Ela estava bem debilitada. E daí, ali a gente já viu os hematomas, né? Só que ela não dizia que foi ele, sabe? Ela disse que ela caiu, ela disse que ela se machucou. Só que até o dia de ontem, né? Até o dia de ontem, que ele largou ela lá, morta, na porta do Hospital de Ibirama. Em momento algum, ela relatou para a senhora que sofria agressões? Para mim, sim. Para mim, para as minhas filhas. Só que, na verdade, para as outras pessoas que perguntaram, ela negou, sabe? Porque acha que ela tinha medo dele, na verdade. O depoimento dele vai ser essencial para o esclarecimento do caso. A Polícia Civil trabalha com duas possibilidades. Morte natural, com lesões provocadas pelas quedas da paciente em estado avançado da doença, ou feminicídio decorrente de violência doméstica. O laudo que vai apontar a causa da morte pode demorar de 30 a 60 dias para ficar pronto. Eu quero que façam justiça. Eu quero que, onde esse animal estiver, que peguem ele e façam com que ele pague pelo que ele fez. Porque a minha filha tinha só 23 anos de idade. Ela podia ter uma vida normal. Podia viver, né? Decentemente, como todo mundo. Por que esse lixo teve que fazer isso?